Olá, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal Nutrição Sem Terrorismo. Eu sou Patrícia Rodrigues, nutricionista, e hoje eu quero falar com você a respeito dos métodos de emagrecimento que nós vemos por aí. Vou conversar com você a respeito deles hoje, mas antes de continuar assistindo o vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui e aproveita para curtir o vídeo, já clica aí no curtir para mim, vai me ajudar bastante na divulgação aqui do canal e também compartilha o vídeo com pessoas que você conhece, que tem interesse nesse assunto. Vamos ajudar outras pessoas também, né? Se você já tentou emagrecer, muito provavelmente já fez uma série de dietas por aí, já utilizou vários métodos de emagrecimento e eu tenho certeza que a maioria deles não surtiu nenhum efeito porque você engordou tudo de novo. Estou errada? Comenta aqui embaixo para mim, para eu saber se eu estou errada mesmo. Eu tenho certeza que não, mas em todo caso, deixa o registrado aqui para eu saber. Existem vários tipos de método aí para emagrecimento, jejum intermitente, dietas detox, dieta do ovo, da proteína, enfim. Tem mil e um métodos aí para emagrecer. Mas qual que é o problema aí desses métodos de emagrecimento? Todos eles visam apenas a questão estética e não se preocupam nadinha aí com a saúde. Será que vale a pena ser magra e não ter saúde? Eu já vi casos de pessoas, já presenciei pessoas que tiveram câncer e emagreceram demais por causa de todo o tratamento e recebeu elogios de outras pessoas falando que depois do câncer ela ficou muito melhor. Olha gente, que absurdo! Então se você tem uma doença e fica magra, você está bonita. Se você é uma pessoa que não tem nenhum tipo de patologia, mas está acima do peso, então significa que a pessoa não está legal, não está bonita. Olha que absurdo! Olha o nível que a gente chegou. Então antes da gente se preocupar com a parte estética, precisamos nos preocupar com a nossa saúde. Como que a gente vai chegar no final desse processo de emagrecimento? Será que eu vou estar saudável? Ou será que isso vai me prejudicar de alguma maneira? Porque não adianta nada. Você vai ser magra, mas não vai conseguir colher os frutos daquele corpo que você tanto desejou, porque você vai ficar uma pessoa doente. Então não vale a pena, porque você não vai perder gordura, você vai perder líquido, vai perder músculo, que é importantíssimo para a manutenção da nossa saúde. Então você não está emagrecendo, você está perdendo peso e logo esse peso vai ser encontrado. Pode ter certeza. Por que esse tipo de método de emagrecimento não funciona? Porque existe uma privação alimentar. Quando há privação alimentar, em algum momento vai haver exagero. Por que? Se você se priva de comer uma pizza, por exemplo, em algum momento a pizza vai vir até você e você não vai conseguir comer um ou dois pedaços. Você vai acabar comendo muitos pedaços, se não a pizza inteira. Então você não aprendeu a se comportar diante desse alimento. Você perde o controle e acaba exagerando também nas demais refeições. Isso faz com que você ganhe peso novamente. Ou seja, esse tipo de método de emagrecimento não é sustentável a longo prazo. Porque ninguém consegue se privar para sempre daquilo que gosta. Ninguém consegue ficar sem carboidrato a vida inteira. Ninguém consegue tomar só sopa todos os dias durante a vida toda. Ninguém consegue comer ovo todos os dias durante muito tempo. Então para você ter um emagrecimento efetivo e duradouro, você precisa, primeiro, mudar o seu comportamento em relação aos alimentos. E não vai ser da noite para o dia que isso vai acontecer. É um processo. Cada pessoa tem o seu tempo aí, mas precisa encarar esse processo. A segunda coisa, não existe um prazo para esse emagrecimento acontecer. Ele leva tempo, como eu já falei. Diferente das dietas restritivas, no emagrecimento efetivo, para ser duradouro, ele não tem um prazo para terminar. Cada pessoa tem o seu tempo. Algumas pessoas emagrecem mais, outras menos. A gente precisa levar em consideração vários fatores. Idade, metabolismo, questão hormonal. Enfim, uma série de fatores que não é dando um prazo de 30 dias, de 7 dias que vai resolver. Uma outra coisa, no emagrecimento saudável, não existe terrorismo nutricional. Ou seja, não existe alimento que é vilão. Todos os alimentos são permitidos. Então se existe terrorismo nutricional, se é uma metodologia que trata algum alimento como vilão, então não é uma maneira adequada de emagrecer, de buscar emagrecimento. Uma outra coisa importante de se falar. A pessoa que busca emagrecimento saudável, antes de se preocupar com o emagrecimento, ela se preocupa com a saúde. Então ela não busca o emagrecimento primeiro. Ou se ela busca o emagrecimento, ela vai se preocupar em emagrecer com saúde. Não emagrecer de qualquer maneira, só para ficar magra, caber naquele vestidinho ou naquela calça. Mas simplesmente ela vai se preocupar em emagrecer com qualidade de vida. E por último, importantíssimo, se você conseguir, busca o auxílio de um profissional. Procure um nutricionista, de preferência um nutricionista comportamental. Que vai te ajudar aí a fazer as pazes com os alimentos, vai te ensinar a comer sem medo, a comer sem culpa. Então procure um profissional capacitado para te ajudar nesse processo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que assim que possível eu te respondo. Aproveita para me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook. Estou sempre publicando coisas novas por lá. Vem aprender um pouquinho comigo lá também. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, vai me ajudar bastante também. Te vejo no próximo vídeo então, até lá!